E aqui em São Simão você precisa fazer agora mesmo uma visita na loja Esquina Veículos e conhecer todo showroom, todo estoque, você vai ficar encantado. Aproveite! Começando com a Ranger 2019, XLT automática 4x4, diesel, apenas R$ 195,900. Audi A3 1.4 Turbo 2016, esse é com teto, hein? R$ 85,900. Que tal esse lindo Toyota Ayres XL 2019? Consulte o preço que você vai se surpreender. E o Onix Effect 2018, só 22 mil quilômetros por R$ 59,900. WhatsApp é o 99774-1497. E o endereço muito fácil, Rua Simão da Silva Teixeira, 2407 Esquina Veículos em São Simão, esperando por você junto com o Hiper e Saldão, meu carro novo.